A CIDADE NO BRASIL 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 o 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 Eu vim, 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 vim. 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 Vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. 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 하락a e e ele 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 e ela Ah, sila Nora, sila Ah, Nora Abang hampir-hampir puto asa, Nora Sebab, Ayah Nora menolak pinnangan Abang Abang gomeng Soal kawin itu soal saya Ea bukan soal Ayah Eh, iya, 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 Nora, iya Nora, diga-me para o Abão, como Nora pode vir aqui, e qual é a perfeição de Nora? Abão Luqman não se preocupa? Abão Gomen... ...Semalam... ...saya mimpi encontrei um puter de Kayangan... ...que me disse que Abão Gomen é só que pode me dar uma honra. Não, não é o Luqman? Isso é um Nora, não é? Tem que ser um pucing wangi. Fala! Beleza! Bela.. Bela vângi! Como vângi, podei luar aqui? É! Aqui é o quê? Vá! Fala! Você ouve, é! É verdade, mano! É verdade, mano. Você está aqui. Você está aqui! É verdade. Você está falando que você está aqui. Para que o bolo, ela foi primeiro. É que você sabe isso. Eu já te disse com a Boss. Boas feliz! Boas feliz! Oi, Boas. Seja só, Boas. Tengok lá, que malha falta. Pula um pouco, Boas. Apa que você quer, Sariq? Você quer o dinheiro? Bonus, Boas, Boas. Mas não é nada, Nora tem o dinheiro. Boas, Boas! Ei, Sariq. Boas. Nora já lupi, eu. Ele lupi, Boas! Boas! Hello, Luqman. Dalam rumah ini ada lima orang tau. Semuanya tegak-tegak. Dan dipercayai mereka adalah perompak. Aku rasa, Komir menjadi ketuanya. Berita lanjut akan menyusul. Elang ni yang merompak ke demar tadi tak? Boleh jadi, boleh jadi, boleh jadi. Kita tak boleh pastikan lagi. Kita tunggu berita lanjut. Ini macam lah. Boas! Boas! Nora. Oh, Nora. Buah hati Abang. Pangkai hati Abang. Nora. Abang berjanji dengan Nuka. Abang akan memberi kebahagiaan hidup kepada Nora. Betul ke Kanda? Kanda? Nora panggil Abang Kanda. Hippie! Ah, bohonglah Kanda ni. Takkanlah Kanda sayang pada Dinda. Tak sayang. Dinda. Mari. Mari Dinda. Eh, wang. Ya. Banyaknya wang. Wang ini adalah untuk Dinda semua. Ada revolver? Ya. Revolver ni untuk mempertahankan diri Abang. Dan... Tentang empat sekali. Ah, ini untuk sepen. Oh. Ini emas dan berlian ni mana Kanda, Amir? Ah, emas dan berlian ni kerana Abang jadi seorang saudara. Ah, bukan sahaja ini, Nora. Lihat. Semua gambar yang ada dalam ini rumah ada mengandungi peti rahsia. Ini apa Kanda? Eh, peta. Ah, ini bukan peta. Bangunan baru Kedai Mas Abang. Dan di tangan Abang Gomenko apa tu? Ini. Ini elektronik torch. Kalau tak ada benda ini, semua ni tak boleh buka. Memang cukup proofnya. Mereka lah yang merombak Kedai Mas tu. Apa kita nak buat sekarang? Tengok polis. Eh, nanti dulu. Aku fikir baru kita serang mereka. Serang? Diorang ada bang-bang. Kita apa ada? Kita ada kerebak-kerebak. Boleh tahan ke tu? Eh, dua ada karate. Tunggu dulu. Kita dengar seterusnya. Nora. Oh, Nora. Oh, Nora. Tidakkah lagi Nora percaya, kata Abang. Nora. Sekarang, barulah saya tahu yang Abang Komeng ni betul-betul cintakan saya. Dan memang tak salah lah. Bagaimana kata puteri dalam mimpi saya dulu? Abang Komeng. Ya, Nora. Sayang. Nora panggil Abang. Abang Komeng. Ya, Nora. Maukah Abang Komeng hidup semati dengan saya? Hidup semati. Ya. Oh, Nora. Nora. Hidup semati, Nora. Mati, Abang. Mati. Oh, Nora. Cinta Abang kepada Nora bukanlah dengan kata-kata sahaja, Nora. Abang akan bukti kepada Nora. Tunggu dulu. Tumpu. 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 Tutup mata, Nora. Uh, Nora. Buka mata, sayang. Eh, Abang Komeng. Ya. Cantik, ya. Ya, cantik. Untuk saya? Ya, kalung ini, Abang hadiahkan tanda tunangan kita, Nora. Oh. Nora, ela é muito bonita, como Puteri Kayangan, Nora. O que é isso? Isso não é um batu permata-se. Isso é um batu permata-se falsa, Nora. Nora não deve usar batu permata-se. Porém? Arana? Porém? Luz contem? Então, o que nós vamos fazer isso? Seja assim, vamos lá. Vamos lá. Posso? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Isso é tudo, Arif. Pagilhá a chance-me, boss. Oi, Barul! Apaláně olazak rendák-rendá, monget? Bágilá Chen sámé dan boss. Páu-ázak tanzing. Álkezán langsung, apa apa ini? Alo, Geng? Apa-apa? Wah, rehat awak. Geng mana? Agu Geng dekatlah, baru jadi miembar. Eek, kau ni siapa cakap betul-betul? Geng Curub Hitam. Ha? Eek, kau cakap betul-betul? A qual é? Tu é um homem de Almas? Sim A qual é a minha mãe? Eu sou de tal que o que é que é o que é que é? O que é que é o que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é? Vai embora! E aí A qual é? A qual é? E aí A qual é? A qual é? O que é isso? Ah, ah! Ah! Ei! Bila você vai de novo? Bila você vai ter feito, eu vou ter feito eu. Adule vai para você. Ei, ajei para eu ir. Ei, o que vai para você? Ei, o que acontece? Ei, eu... O que é isso? É uma coisa? Isso é um fogo? Acca deman de mim! Entra bem! Minha! Aba, aba! Aba, aba! Vá, maci! Oop! Vá, mamãe! Vá, mamãe! Vá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beginilah yang dikandaki seterusnya. Orang ramai, terutama sekali rakyat Malaysia, hendaklah memberi kerjasama kepada pihak polis. Supaya segala kejadian-kejadian jenayah dapat dihapuskan sama sekali di tanah air kita. Tchau. Biasanya orang ramai tidak mahu memberi kerjasama dengan pihak polis. Jadi susahlah pihak polis bertindak. Tapi perbuatan tuan-tuan ini menjadi satu contoh tauladan betapa relatnya perhubungan orang ramai dengan pihak polis. Masuk. Ini dia yang tuan suami tadi. Terima kasih. Encik Nora, ini ada pin cek berharga satu ribu ringgit. Hadiah dari pihak polis atas kejadian Encik Nora memberi makrumat hingga tertangkap penjahat itu. Sila tanda tangan di sini. Mesti ada cek satu ribu ringgit. Sekarang apa kita nak buat dengan ceknya? Oleh kerana ayah menangkap penjahat tu kita beli mak. Jadi saya rasa bagus kita tanya pendapat suri dan beli. Bagi sajalah. Apa lagi? Bagi saja. Yalah macam mana nak bagi. Alah, membagi duit seribu pun tak boleh. Sepuluh ribu pun orang boleh bagi. Apa susahnya? Dua, dua, one, one, four. Lah, kok four? Not fair. Begini. Dua, 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 dua. Baru fair. Tama juga. Itu pun tak fair. Sekarang begini. Kita bertiga dah tahu. Yang Lokman dengan Nora akan melangsungkan perkahwinan tak lama lagi. Haa. Dari itu, share kita ni kita hadiahkan kepada mereka. Barulah fair. Semua? Semua sekali. Kok melepas? Haa, lagi not fair. Buat apa wang? Wang si Komeng berapa banyak kita dah kebas. Sekarang wang untuk ini kita hadiahkan untuk mereka. Ah Majam, setuju tak? Aku berfikir. Lama sangat. So, setuju? Aku ikut. Setuju? Haa. Sekarang, kita semua bertiga dah setuju. Mari kita ucap selamat di atas cek satu ribu ringgit. Yang dah melepas. Saya nak tumpang tanya sedikit. Lepas ni, Doremi ke mana nak pergi? Kalau Cik Lokman tanya Doremi ke mana pergi, saya tak boleh jawab. Kenapa? Pasal ni semua itu pulang kepada dia. Hehehe. Kok aku? Loh. Kan kau direktornya? Haa. Kalau kau tak arahkan, Doremi mau ke mana? Haa. Pinter kuyak, pinter. Hehehe. Aduh, aduh, aduh. Baiklah. Kalau Doremi nak ke mana-mana pun, saya tak dapat menghalang. Tapi saya minta kalau boleh. Biarlah sesudah. Selepas saya melangsungkan perkahwinan antara saya dengan Nora. Haa. Boleh? Boleh. Boleh. Kalau begitu, mari kita ucap selamat. Pengantin baru. Hehehe. Sampai ni semua ini. Pintang ni semua ini mempunyakan suatu? Sampai ni semua ini. Sampai ni semua ini boleh minta faal. Sampai ni semua ini atas sesuatu. A CIDADE NO BRASIL Toremi, três amigos, sepakat Pernambar erat, o, sayang, ketiga Tidak lagi tersumpah, reto, sila, sopa, mi reto Toremi, lágrim, jadi pendekam Tidak habis, jangan berdengkak Ampah yang dibawa, tolonglah sikit sabar Pula kami nilai gampang